Boa tarde. Opa, boa tarde. Epa, peraí. Pode entrar aqui sem máscara não. Não pode entrar sem máscara? Não, tá sabendo não. E o que é isso? É que tá tendo um bicho aí, ó, que se você não usar máscara e não levar uma picada no braço, você, ó, morre. Morre? E o bicho anda no mundo? Todo mundo. O mundo todo tá afetando por esse bicho. A lei, minha Nossa Senhora, não me conta. Faz tempo? Faz. Se for a senhora, eu ia atrás da sua máscara. O pessoal pode entrar de máscara e também arranjava uma picada logo no braço. Ai, minha Nossa Senhora. Muito obrigada, meu pai. Ai, minha Nossa Senhora, anda um bicho. Anda um bicho matando as pessoas, meu Deus. Anda matando as pessoas. Oh, meu Deus. Não, não, mulher. Não é isso não. Só calma. Não é isso não. Só que eu precisava falar pro meu rosto que tem que usar máscara e tem que usar máscara e tem que pegar uma agulhada pra poder acender do bicho, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não é isso não. Não, não é isso. Não. É o bicho. Escuta pra te falar. Pera aí, minha filha. Fica, diga, diga. Não, amor. O bicho anda comendo só tudo. Não, não. Vamos não. Me escute, me escute. Eu não tô com medo. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não, não é assim que funciona. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar como funciona. Diga, diga. É um vírus que ninguém vê. Ele é transparente. Ele é transmitido através... É pior que ninguém vê. Não, mas ele não é assim. Ele não vai pegar, ele morder. Não, é transmitido de pessoa pra pessoa. Por isso tem que usar máscara e tomar vacina. Então, nós vamos agradecer o homem. Vamos. Bora. E aí, rapazinho? Muito obrigada, amor. É aqui no meu... A moça não entendeu. Eu agora erratei o que é o bicho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê, rapazinho? Muito obrigada, meu filho. Agora entendeu o que é o bicho. É uma doença, né? E a curada é uma vacina. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu agora posso entrar com o rosto coberto? Tá meio estranho, mas pode. Tá cobrindo o rosto. Tá bom. O marido da Conceição, o doutor Pé está te chamando na sala dele. Sabe o que ele me quer? Ele quer fazer uma consulta. Estou precisando eu atender esse doutor. É novo ou é velho? É novo. Boa tarde, senhora. Poderia sentar? É que você manda, não. Que eu estou rindo na cadeira. Senhora, qual seria a sua graça? A minha graçinha eu não gosto de graça, não. Eu não gosto de gracinha. Eu sou que as minhas coisas é sérias. Eu não gosto de brincadeira. Eu não gosto de gracinha. Eu não gosto de nada, doutor. Não, senhora. Só eu não fiz errado. Eu estou querendo saber o seu nome. Meu nome, pessoal, me chamo de... De Maria dos Peitão. Porque quando eu era nova, puxava muito meus peixes. E eu dei mamar muito columim. Foi tanto columim que eu nem me lembro do livro da quantidade de columim. Entendi, tá bom. A senhora poderia me dar os seus dados? Eu não trouxe um dado. Porque nunca mais eu vi dados. Antigamente tinha muito columim nos teixeiros jogando dados. Dados, né? Aqui, bota uma coisa. Mas eu nunca mais vi esses dados. Não, senhora. Eu estou falando dos seus documentos. Doutor, o senhor já está com falta de respeito comigo, doutor. Já está falando dos meus documentos, doutor. Doutor, eu sou uma véia, doutor. E o senhor, um rapaz tão novo, já está falando dos meus documentos. Eu podia ter vindo mais ou menos mais um neto para me botar sentido, que o senhor já está querendo falar dos meus documentos. Não, a senhora entendeu tudo errado. Eu quero saber o que a senhora tem. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que o senhor está interessado. Doutor, eu ouvi falar muita coisa de doutor. Eu não acreditei, não. O senhor está interessado no que eu tenho, é, doutor? Doutor, eu só tenho uma casinha ré ruim, muito filho, doutor. Eu não tenho nada, não, doutor. Nem meu aposento, meus netos, filhos, acabaram com meus aposentos. E o senhor está interessado no que eu tenho, doutor? Eu não tenho nada, não, doutor. Ô, meu pai do céu, lá sabia que eu vinha para cá, só sofri. O doutor está interessado no que eu tenho, doutor. Você não tem nada, não, doutor? Você não tem dinheiro, não, doutor? Eu tenho. Você não é rico, não, doutor? Não tem nada a ver com o que eu perguntei. Eu quero saber do que eu soltei. Eu já disse, porque eu tenho uma casinha ré, o senhor me consultava com as doenças que eu sofri, o senhor vai perguntar o que eu tenho. Doutor, passe bem, eu vou me embora. Não vou ficar mais rápido, não, porque o senhor fala na minha parte, fala no meu documento, fala no que eu tenho, por isso eu vou me embora. Até logo. Não vou mais ficar aqui, não. Moça, esse mês que é muito é sem vergonha. Até logo.